Música Olá, sejam todos muito bem-vindos! Está começando agora o programa Profaz do Enem Digital, que é uma parceria entre o Governo do Estado, Profaz, Seduc e a TV Cultura. A partir de hoje, você vai ter um reforço a mais nos estudos para o Enem 2017. Então fica ligado, porque no primeiro programa nós teremos aula com o professor de Física, Maurício Dantas. Depois vem o professor Anderson Costa, de História. E para encerrar, o professor de Língua Portuguesa, Mauro Nascimento. Tenham todos uma boa aula! Oi, tudo bem? Que honra poder fazer parte de mais uma versão do belíssimo projeto do Governo do Pará, o Profaz do Enem. Estamos no terceiro ano consecutivo na coordenação do Profaz do Enem, juntamente com o professor Anderson Costa e a dona Tatiana. Nossa equipe de profissionais vai trabalhar com muita responsabilidade as competências e habilidades mais cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos para a nossa primeira aula? Tema importante? A acústica. Qualidades fisiológicas do som. Muito bem! Veja, nós temos aqui três qualidades do som para mostrar a vocês futuros calores do Profaz do Enem. Altura, intensidade e timbre. Vamos focar nessa primeira qualidade do som, que é a altura. Quando você fala em altura do som, muita gente confunde com a força do som. Muita gente pensa que altura do som significa barulho. Não, não. Você pode observar na tela que a gente coloca aqui a primeira frase importante sobre essa qualidade do som. A altura é exatamente a qualidade do som que está diretamente ligada à frequência. Olha para mim aqui. Diretamente ligada à frequência. Então a gente precisa perceber, isso é muito importante, que para a acústica o som alto não significa, não, o som forte. O som alto significa aquele som que tem alta frequência. E o som baixo para a acústica, ele é o som que tem baixa frequência. Muito importante a gente lembrar que para a acústica o som alto tem alta frequência e, portanto, ele é o som agudo. Enquanto o som grave é um som de baixa frequência, ele é o som baixo. Essa diferença é muito importante, a gente coloca para você aqui na tela. Vamos lá? Olha só para cá, Papaz Enem, futuros calouros. Eu coloco aqui, diretamente ligada à frequência. Outra coisa fundamental. Diferença entre agudo e grave. Mais ainda embaixo na tela, o som alto é o som de frequência alta, portanto, é um som agudo. O som baixo é um som de frequência baixa. Este som é o som grave. Veja só que coisa importante a gente está observando aqui. Portanto, muitas vezes quando você vê uma pessoa que está falando, está gerando barulho e você diz, Fala mais baixo, que eu não sou surdo, não é? Baixa o tom da tua voz. Não fala assim comigo, fala mais baixo. Na realidade, para a acústica, quando a pessoa diz isso, fala mais baixo, ela está dizendo para alguém falar mais grosso, como a gente diz a grosso modo, não é? Mais grave. Então, fala mais baixo, que eu não sou surdo. O que é que você quer? Seria isso? Não. Falar mais fraco. É isso que a gente quer dizer quando a pessoa está executando, impondo a sua voz com muita energia. E é daí que a gente começa a falar, daqui a pouquinho, da outra qualidade do som, que é o quê? A intensidade. Vamos voltar na tela para te mostrar uma coisa importante? Olha só. Você pode identificar, no lado direito da tela, você tem duas ondas que são mostradas para você. É muito interessante que você lembre que esse comportamento apresentado pela onda, as ondas que têm alta frequência, você consegue perceber o comprimento de onda menor. O comprimento de onda menor é exatamente na onda que está mostrada acima na tela. E aí você tem embaixo uma onda com comprimento de onda maior. Esse tipo de som, esse tipo de som já é o som grave. Então, muito importante que você consiga detectar essa diferença entre essas duas figurinhas que você está vendo exatamente aí do lado direito da tela. Então, a onda de cima representa um som agudo e a onda de baixo representa um som grave, ok? Olha para mim aqui, futuro calouro, que eu vou te dar uma dica muito importante. Nós temos que utilizar linguagem científica na hora que a gente for realizar a nossa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, não é fala mais alto, é fala mais forte. Portanto, não é fala mais baixo, é fala mais fraco. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente vai comentar agora sobre a segunda qualidade do som. Ela é chamada de intensidade. É ela que vai medir exatamente o barulho do som. Ela está relacionada com a amplitude, ok? A intensidade, portanto, está relacionada com a amplitude da onda. A intensidade é ela que te permite identificar se o som é barulhento ou, a grosso modo, silêncio. A intensidade vai te permitir detectar pela amplitude o som forte de um som fraco. Futuro calouro, olha aqui para mim. Vamos na tela de novo para a gente perceber exatamente a mesma configuração que nós fizemos para a altura. Olha só, a intensidade, ela vai surgir agora. Ela está diretamente ligada à amplitude. Esse é um ponto muito importante. Olha a outra diferença que a gente coloca. Você consegue fazer a diferença entre o som forte e o som fraco? E a gente coloca logo aí na tela embaixo, acompanha comigo. O som forte é aquele som que vai gerar um barulho, é um som que carrega mais energia, enquanto o som fraco seria aquele som mais próximo do silêncio. Está ok? Olha lá que dica importante. Nós estamos na segunda qualidade do som, exatamente na intensidade que tem a ver com a amplitude, que tem a ver com a energia que a onda carrega. Mas tem um detalhe interessante que eu quero te mostrar. Olha lá, futuro calouro. Observa o desenho que eu coloquei do lado direito da tela para você comparar essas duas ondas. Olha só, essas ondas que aparecem para você na cor verde, você nota pela figura que elas têm o mesmo comprimento de onda. Portanto, isso pode significar a mesma frequência. Portanto, isso pode significar sons de mesma altura. Mas você nota a diferença em um ponto importante. É a amplitude. Percebeu a amplitude? Olha aqui para mim, futuro calouro do Propaz Enem. A amplitude, que é exatamente esta magnitude que nós estamos vendo aqui. O comprimento de onda, como sempre, você sabe, a distância entre duas cristas consecutivas, ou a distância entre dois vales consecutivos, ou mais. O comprimento de onda também pode ser tratado como a medida de dois pulsos. Eu estive lá em Santarém, esse final de semana, trabalhando isso com aquele pessoal muito realmente enérgico, aquela turma que a gente trabalhou especial, que mostra para nós que dali vão sair vários, vários calouros aqui do Propaz Enem. Então, você olhou na figura, você lá de Santarém, você percebeu que é a magnitude, é essa amplitude que vai determinar exatamente se um som, ele é um som forte ou um som fraco. Muito bem. Repara que nós já falamos sobre a altura, a gente já falou sobre a intensidade. A gente te falou aqui que a altura tem a ver com a frequência, o som forte, o som fraco, tem a ver com a amplitude. Mas aí tem uma terceira qualidade do som que eu quero te passar. A terceira qualidade do som significa exatamente o timbre. E essa qualidade do som, ela tem a ver com a forma da onda, viu, futuro calouro? Ela tem a ver com a maneira, na realidade, como este som vai soar e vai ser interpretado por nós, em nosso ouvido. Vamos falar um pouquinho sobre o timbre, então, e depois a gente compara, faz uma geral com as três qualidades do som? Vamos lá na tela. Olha só o futuro calouro. Presta atenção. Timbre diretamente relacionado, diretamente ligado à forma da onda. E eu coloco uma informação muito importante aqui na tela. Sons de mesma altura e mesma intensidade, eles vão soar de maneira diferente em nossos ouvidos. Quero atenção agora para o professor Dantas, aqui comigo. Olha lá, futuro calouro. Presta atenção. Eu te falei que sons de mesma altura, sons de mesma intensidade, eles vão soar de maneira diferente. Então, veja só, professor Anderson Costa, que vai nos dar a honra daqui a pouquinho de fazer a sua brilhante aula de história, o nosso coordenador que está de volta ao Propaz Enem. Se ele combinasse comigo, Dantas, para que a gente pudesse colocar aqui sons de mesma frequência. Se fosse possível a gente graduar e combinar sons de mesma frequência. E sons também com a mesma potência, vamos chamar assim, sons com a mesma intensidade. Sons de mesma frequência, portanto, de mesma altura. Sons de mesma intensidade, portanto, com a mesma força, com a mesma energia. E isso não vai te confundir, não. Você vai dizer, mas Dantas, esses sons são parecidos. Eles têm a mesma frequência? Têm a mesma amplitude? Isso vai dar confusão no ouvido da gente. É verdade que o ouvido humano é limitado. É verdade que nós temos diversas limitações em relação à acústica. Por exemplo, nós não somos capazes de identificar sons de retorno através de ecos, conseguindo comparar exatamente as suas frequências, se variaram para menos, se houve uma variação para mais, tal como o morcego faz. Mas a gente não é tão limitado assim, não. A gente vai conseguir, você aí, vai conseguir futuro calouro perceber a diferença na voz do professor Anderson Costa para o professor Dantas, pelo timbre, pela maneira como esse som cria regiões de pressão no ar, pela forma da onda produzida naquele instrumento que pode ser o registrador de ondas e mostrar para a gente aquela forma diferente. Vamos olhar na tela, olha só o que eu coloco para você aqui na tela. Eu te coloco a forma da onda, do violino e do piano. Isso quando atingir essas regiões de pressão diferentes, quando atingir os nossos tímpanos, vão soar de maneira diferente para você. E agora, futuro calouro do Propaz Enem, eu quero que você tenha uma atenção especial no que eu vou dizer aqui. Olha para mim. É importante, é fundamental que a gente entenda que se você utilizar um instrumento como violão e você poder dilhando várias de suas cordas, você está mudando a frequência, ali você está mudando exatamente a altura do som. Você vai num piano, por exemplo, você vai mudando as teclas. Você está no mesmo instrumento, você está mantendo o timbre, você está mantendo essa estrutura da onda, mas você está exatamente alterando a frequência. Notas musicais têm a ver com a frequência do som. Mas, se você escolher, por exemplo, a nota dó para usá-la, para fazer ela aparecer num violão, e a mesma nota dó para aparecer num piano, agora você trocou um instrumento. Você está agora diferenciando, você manteve as notas, dó no primeiro instrumento, dó no segundo instrumento, mas você trocou um instrumento. Nesse caso, significa que você está trocando de timbre. Manter a nota é manter a mesma frequência. Manter a nota é manter futuro calouro à mesma altura, mas trocar de instrumento significa que você está alterando o timbre. Eu tenho aqui na tela para te mostrar isso. Olha lá o que eu coloquei ainda para reforçar a questão do timbre e do som. Mesmo, no caso, o mesmo instrumento, com notas musicais diferentes, você vai ter frequências diferentes. E abaixo a frase que eu te falei agorinha, a mesma nota musical, em instrumentos diferentes, aí você vai ter timbres diferentes. Olha para mim aqui, futuro calouro, presta atenção numa coisa importante. A tua pergunta, nesse momento, tem que ser, Dantas, como é que isso pode aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio? Dantas, mostra para mim um item, mas mostra um item recente. Mostra aquele item que caiu nos últimos anos e aí a gente quer entender como é que isso pode cair. Que proposta é essa das qualidades do som dentro do Enem, onde você está reconhecendo propriedades, você está reconhecendo propriedades. Você tem que saber características, você tem que reconhecer propriedades, isso aí é habilidade. É isso que você está fazendo agora quando você reconhece, ok? Então vamos ver? Vamos ver? Vamos olhar para esse item que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu acho que eu tenho ele aqui. Vamos ver. Olha só. Item do Enem, calouro, futuro calouro do Propaz Edem. Quando adolescente, às nossas tardes, após as aulas, consistiu em tomar as mãos, o violão e o dicionário de acorde de Almir Shediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas, olha o detalhe, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta e ele, o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas, sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Eu quero agora atenção para mim aqui. E você viu a ênfase que ele está dando? Você viu que ele está te mostrando exatamente falando sobre notas musicais. E notas musicais, lembra do que a gente falou ainda há pouquinho? Você pode estar no mesmo instrumento, porque quando fala em instrumento, geralmente já é timbre. Não, ele falou de instrumento, violão, mas ele vai dedilhar cordas diferentes, ele vai mudar a frequência, ele vai mudar a altura, isso é muito importante. Vamos finalizar agora. Vamos finalizar agora. Veja que nós lemos agora, o texto base, vem o enunciado, olha só na tela para o Paz Enem. Olha lá, no contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é, qual é a propriedade física das ondas? A propriedade física relacionada exatamente com a altura, exatamente com as notas musicais é a frequência, a resposta, a frequência, a resposta desse item do Enem é a letra A. Olha lá, futuro calouro, uma atenção para mim aqui. Importante lembrar que grande parte dos itens da prova de ciências da natureza, sobretudo da prova de física, são itens teóricos. Esse item, ele aparece, qualidade do som sempre aparece. Importante demais o que a gente acabou de falar para vocês. E agora, só me resta dizer a você que nós vamos estar aqui até as vésperas do Enem, trabalhando, como eu falei, com muita responsabilidade, essa matriz do Enem. Com essa maravilhosa, brilhante equipe de professores do nosso projeto, o projeto de vocês, do projeto do governo do Pará, são professores da Seduc, concursados, professores da rede pública, temos professores também chamados pelo Propaz, professor da rede particular, todo mundo pode participar do Propaz Enem. Você também é o nosso, com certeza, melhor participante, a pessoa que realmente deve ser o tempo inteiro aqui colocada para o alto, você vai passar. O Tio Dantas volta na próxima. Valeu, boa aula a todos. Olá, futuros calouros. Aqui estamos nós de volta com o Propaz Enem. É sempre uma honra estar com vocês nessa releitura, nesse novo formato do Propaz Enem 2017. E certamente temos muito para contribuir para a sua aprovação. Depois dessa maravilhosa aula de Física, vamos sair um pouquinho das ciências da natureza e suas tecnologias e vamos para ciências humanas e suas tecnologias. Mais especificamente para a história. Professor Anderson, que tema você vai trazer para a gente hoje? Obviamente, tem que ser um tema relevante. E entre os vários temas que nós vamos debater, eu escolhi um especial para abrir a nossa odisseia de debates durante o longo desses programas. E o debate de hoje vai tratar de movimentos revolucionários do século XIX. E junto com eles, as chamadas teorias oitocentistas. Teorias revolucionárias, como socialismo, anarquismo, comunismo. Essas teorias vão servir de base, de combustível ideológico para as chamadas revoluções do século XX. Como, por exemplo, a Revolução Russa, que este ano, diga-se de passagem, completa o seu centenário, 100 anos da Revolução Russa, que aconteceu lá em 1917. Para você entender essas revoluções e tantas outras que marcaram o século XX, me acompanhe, por favor, numa viagem teórica que vai servir de embasamento para que você entenda tudo isso. Bem, para que você domine o assunto, vamos entender esse contexto histórico. Mas, Anderson, nós sabemos que o Enem é pautado em competências e habilidades. Então, professor Anderson, qual é a competência e qual a habilidade que trata este assunto? Me acompanhe, por favor, permita-me ler junto com você. Nós vamos para a competência 3, que diz exatamente o seguinte. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. A habilidade de futuros universitários é a habilidade 13, que diz assim, ó, analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em seus processos de disputa pelo poder. Entende? Para que você possa entender isso com mais clareza, vamos contextualizar tudo isso. Eu quero lembrar a vocês, futuros universitários, que no século XVIII, para ser mais exato, a partir de 1750, você sabe, nasce na Inglaterra a famosa Revolução Industrial. Revolução Industrial essa que, num curto espaço de tempo, se espalha por toda a Europa e no século XIX chega na Ásia com o Japão e na América com os Estados Unidos. Ocorre em quê, futuros universitários? Você não pode esquecer que esta Revolução Industrial que vai mudar a forma de produção, botando a máquina como parte epicentral do movimento produtivo, ela não foi acompanhada de direitos trabalhistas. Eu quero lembrar os senhores, sem nenhuma hipérbole, sem nenhum exagero, século XVIII e no século XIX, trabalhava-se em média 15, 16, pasmem, até 19 horas por dia. Não havia salário mínimo, não havia folga semanal, crianças e mulheres tinham uma carga horária altíssima e a exploração muito pesada. Lembrar os senhores, sem nenhum exagero, que era normal naquele momento, trabalhadores em máquinas jurássicas da Revolução Industrial, vejam só, perderem suas mãos, seus braços, e teriam que pagar o patrão, porque a mão que ele perdeu quebrou a máquina. Veja só que absurdo. E adiante de tamanhos sofrimentos, diante de toda essa exploração que a Revolução Industrial, que consolida o capitalismo, vai trazer, é claro, é óbvio que a classe operária vai reagir. E essa reação da classe operária dá-se a, de forma muito contundente, mas com pouca base teórica. Eu cito a você, por exemplo, um grande movimento que vai assustar a burguesia daquela época, vai apavorar, sobretudo, a burguesia inglesa. Eu me refiro a um movimento chamado de ludismo. O que é que é ludismo, professor? Leu esse nome em qualquer prova, especialmente na prova do Enem? Ludismo foi um movimento iniciado na Inglaterra. Não dê qualidata, não precisa, mas por volta de 1811, 1812, de quebra de máquinas na Inglaterra. Você tem operários se rebelando, se revoltando, e quebrando as máquinas como forma de protesto contra essa Revolução Industrial. Foi um movimento válido? Claro que foi. Mas venhamos e convenhamos. Os trabalhadores não entenderam, naquele momento, que a culpa não é da máquina. e sim, obviamente, do sistema opressor, que até então se apresentava dentro do capitalismo. E para tentar salvar o trabalhador, para tentar organizar o movimento da classe operária, vão surgir teorias revolucionárias. Teorias essas, que eu queria a sua atenção carinhosa, porque essas teorias vão servir para movimentos e revoluções que vão explodir no século XX, repito, como, por exemplo, a Revolução Russa, que este ano completa o seu centenário. É nesse contexto que nós temos o socialismo, nós temos o comunismo, nós temos o anarquismo, teorias que vão chamar a classe operária e fazer propostas revolucionárias. Vamos tentar entender cada uma dessas teorias? Me acompanhe, por favor. Bem, quando fala-se em teorias, a mais famosa delas, nós vamos chamar de socialismo científico. Lembra você, futuros universitários? Essa imagem que você está vendo aí é do famoso Karl Marx, o grande teórico que vai ter em seu coautor, chamado Friedrich Engels, a grande mente que vai elaborar tudo isso. Claro que não foi a única teoria socialista, depois, numa outra oportunidade, nós vamos conversar sobre o socialismo cristão, sobre o socialismo utópico, entender que o socialismo científico foi a principal, mas não foi a única corrente revolucionária. Mas é a que mais interessa nesse momento para mim e para você, porque foi ela que foi o grande combustível ideológico das revoluções ao longo do século XX. Bem, o que Marx pensava? Quando Marx soube do movimento ludista, quando Marx viu a classe operária em sofrimento tamanho, quebrando as máquinas, mas, de certa forma, cortando o mal pelo galho, não pela raiz, Marx elaborou uma teoria científica, é isso mesmo, ciências humanas, e acredita os males que o trabalhador estava sofrendo, não na máquina em si, mas sim no sistema capitalista. E aí, então, Karl Marx elabora a famosa teoria do etapismo. E como é que funciona a teoria do etapismo marxista? Segundo Karl Marx, observe aí na telinha, o capitalismo, ele precisaria entrar em contradição. E só depois que o capitalismo entrasse em contradição, iria ter um processo evolutivo. Só para lembrar a vocês, queridos futuros universitários. A teoria de Marx é a seguinte, no mundo antigo, eu tenho o chamado sistema escravista, que entrou em contradição. E depois que o escravismo entra em contradição, veio o feudalismo, que por sua vez também entrou em contradição. Aí sim, veio o capitalismo. Este capitalismo, segundo Marx, também entraria em contradição. E por que, professor Anderson? Segundo o autor, tudo dentro do sistema, inclusive o próprio Estado, nasceu para e pela burguesia. Nasceu para servir os burgueses. Quem são os burgueses? Os donos dos meios de produção. Então, era feita uma ditadura disfarçada na visão de Marx. Tudo era feito para oprimir a classe operária. Portanto, o trabalhador, ao perceber isso, deveria pegar em armas. Sim, na visão de Marx, a luta armada seria a condição fundamental para fazer a tão sonhada revolução. Ele chega a falar sua cérebro frase que acaba ficando muito famosa. A história da humanidade é a história da luta de classes. E no sistema capitalista, as duas classes antagônicas que inevitavelmente iriam se enfrentar seria a burguesia, dona dos meios de produção contra o proletariado ou proletariado contra a burguesia. Os trabalhadores se uniriam, tomariam o poder através de uma vanguarda revolucionária organizada por partidos políticos, os chamados P6, os partidos comunistas. E é nesse contexto histórico que os trabalhadores tomariam o poder, volta para a tela bem aqui, iriam para o chamado socialismo. Existem mil e uma diferenças entre capitalismo e socialismo. Nesse momento, futuros universitários, o que me interessa é que você entenda que, segundo Marx, reitero isso, o Estado no capitalismo serve à burguesia. O trabalhador pegaria em armas, tomaria o poder e, consequentemente, tomaria o Estado. O Estado no socialismo serviria à classe operária. E, então, seria implantado aquilo que Marx chama de ditadura do proletariado. Repito, seria bom você anotar aí em casa ditadura do proletariado. O que seria isso, professor Anderson? Bem, se no capitalismo o Estado serve à burguesia e disfarçadamente oprime à classe operária, os trabalhadores no socialismo comandariam o Estado e implantariam uma ditadura que serviria ao trabalhador e, aos poucos, iria eliminar física e, ideologicamente, a burguesia. Depois que a burguesia fosse eliminada, depois que não houvesse mais burgueses, depois que todos os meios de produção fossem socializados, aí eu iria para a etapa final. Veja só aqui na telinha de novo. A etapa final seria o comunismo. Exatamente isso. O comunismo, segundo, Marx, seria o estágio final. O socialismo seria uma etapa intermediária. Deixa eu ver se eu entendi, professor Anderson. Socialismo e comunismo não é a mesma coisa? Claro que não. Não é a mesma coisa, Anderson? Não. E qual seria, então, a diferença entre socialismo e comunismo? Perceba o que eu falei. O Estado serviria ao trabalhador, o Estado serviria à classe operária no socialismo, depois que a burguesia fosse eliminada, eu iria para o comunismo. Olha só o futuro dos caloros. No comunismo, o Estado não existe. Exatamente isso. O comunismo seria o estágio final do socialismo, porque não teria Estado, não teria hierarquia dentro da sociedade. Não teria presidente, prefeito, senador, governador, nenhuma forma de hierarquia iria existir. O homem voltaria lá, para o início, naquilo que Marx chamou de comunismo primitivo. Portanto, uma dica interessante. Viu, Propaz Enem? Uma dica muito interessante. Se for levar ao pé da letra, na ótica marxista, é errado dizer, por exemplo, o comunismo acabou na União Soviética. Ele nunca acabou porque nunca existiu. O que acabou foi o socialismo. Na verdade, na verdade, nenhum país chega no estágio do comunismo. Todos os países chegaram até ao socialismo. Exatamente isso que você está escutando. A União Soviética, a China, Coreia do Norte, Vietnã, Cuba, Laos, Cambódia, Nicarágua, foram países socialistas. Não houve comunismo. Por quê? Porque ninguém conseguiu acabar com o Estado. Percebe? Porque a ideia é etapismo, a etapa final seria o comunismo. Aí o aluno deve estar pensando, então, espera aí, professor, no comunismo não tem Estado? Não, não tem Estado. Aí, você que é um aluno estudioso, já deve ter dado uma lida nas teorias revolucionárias, entre elas, certamente, você já ouviu falar no chamado anarquismo. Ao contrário do que se fala por aí, do que se pensa, como o anarquismo são de bagunça, de baderna, na verdade, não é assim. Anarquismo vem do grego. Para quem não sabe ou esqueceu, significa ausência de Estado. Um dos grandes teóricos do anarquismo foi um nobre russo, chamado Mikhail Bakunin. Calma aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Anarquismo quer dizer ausência de Estado? Exatamente. e comunismo também. Então, professor, qual é a diferença? Olha aqui na tela. Qual é a diferença entre anarquismo e comunismo? Existe uma enorme diferença. Me acompanhe, por favor. Se Marx pregava que para eu chegar ao comunismo, eu passo pelo socialismo uma sociedade que tem Estado e anarquismo é contra o Estado, o anarquismo é contra o socialismo. sim. O anarquismo é contra qualquer forma de Estado. Deixa eu falar uma frase para você e eu vou falar bem pausadamente para você não esquecer. Todo anarquista é comunista porque ele quer o fim do Estado, mas nem todo comunista é anarquista. Você entendeu? Porque os anarquistas querem primeiro passar pelo socialismo. Deixa eu facilitar a sua vida. Enquanto Marx prega a ideia do etapismo, ou seja, eu saio do capitalismo, vou para o socialismo para depois chegar ao comunismo, o anarquismo diz não. Ele prega a saída direta do capitalismo direto para o comunismo, sem a passagem pelo socialismo. Ele não adere a essa ideia do etapismo. Segundo os anarquistas, especialmente Mikael Bakunin, se eu sair do capitalismo para o socialismo, eu troco o seis por meia dúzia. É assim que ele enxergava a ideia do Estado como um grande mal. Não interessa se é um Estado capitalista ou se é um Estado socialista. Para Bakunin, para o anarquismo, o Estado é um mal. Daí vai haver muito embate entre essas duas teorias. e, de certa forma, ao longo do século XIX e também no século XX, essas teorias vão disputar a classe operária. Especialmente no Brasil, ao longo do século XIX e do século XX, muitos trabalhadores aderem ao marxismo e outros vão aderir ao anarquismo. Aí você entende o porquê que as ciências humanas dão uma atenção específica para que você história do Brasil. Espero ter contribuído para você e nós voltaremos em outros dias para fazer mais debates sobre isso. Esse é o Propaz Enem, junto com você, lutando pela sua vaga na universidade. Até a próxima, meus queridos. Olá, caro aluno. Eu sou o professor Mauro Nascimento e estamos aí já próximo dessa nova... essa outra edição do Enem e o Propaz Enem mais uma vez promove esse debate, essa discussão sobre os itens, as habilidades, as competências que tanto metem medo aí nessa galera. Mas a questão é essa. Quando nós falamos de linguagens, códigos e suas tecnologias, nós temos que começar a pensar nesse tempo, esse falante enquanto indivíduo dentro da sociedade do tempo. Falar de linguagem descartando a possibilidade de uma linha do tempo é a mesma coisa que falar de uma sociedade estática que não evolui. Quando nós tratamos de linguagens, códigos e suas tecnologias e essa evolução da linguagem, é necessário, sim, nós levarmos em consideração uma linha do tempo. Por quê? Quem articula a linguagem é o ser humano, é o falante. E o ser humano está em constante mudança. Essa é a ideia do Enem. Fazer com que você consiga perceber que este falante, ele evolui com o passar do tempo. E essa linguagem, ela vai se adequando a partir do quê? Da necessidade que este falante percebe no exato momento, no exato contexto social que ele está inserido. Hoje nós vamos ver a competência de número nove, que fala justamente sobre essa constante mudança, constante adaptação, essa constante necessidade que o falante tem em se adequar nesse meio em que ele está inserido. Então nós temos aí a competência de área nove, entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-os aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. Perceba neste momento essa necessidade que se tem de se perceber o quê? Essa constante mudança, essa constante mudança, essa constante adequação do falante para que ele possa, no processo comunicativo, se fazer entender, fazer com que a comunicação se torne efetiva. eu não posso falar de processo efetivo de comunicação sem falar em quê? Sem falar nesta mudança constante, neste processo evolutivo. Vamos observar aqui, a habilidade de número 29 deixa bem clara essa sequência de raciocínio que a gente vem discutindo aqui. Identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias da comunicação e informação. vou repetir, percebam bem aí a habilidade 29. Identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias da comunicação e informação. Ora, precisamos entender o quê? Que cada processo comunicativo traz uma característica. cada processo comunicativo traz uma característica e traz um momento em que ele está inserido. Quando nós falarmos de linguagem da década de 70, com toda certeza você vai perceber que, neste momento, esse processo de comunicação trazia características daquele momento. a sociedade viveria um determinado momento. O contexto social em que o indivíduo está inserido naquele momento é um fator determinante para quê? Para o tipo de linguagem que era articulada. Vamos verificar aqui a habilidade de número 30. Olhem só. Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Olha aí. Tecnologia de comunicação e informação. O que seria isso, galera? Muita atenção aí nessa habilidade, hein? Ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Tecnologias de comunicação e informação como um elemento que desenvolve é a sociedade e o conhecimento que elas produzem. Certo? Muito bem. O que vem a ser tecnologia de comunicação? Ora, falar sobre tecnologia de comunicação nós temos que levar em consideração volta a insistir. Estou insistindo no mesmo ponto. O tempo, o momento histórico em que o indivíduo está inserido. Mas, professor Mauro, eu tenho sempre que associar sociedade com linguagem. Sim. Você não pode analisar esses dois elementos de forma isolada. Se eu falo em linguagem, eu tenho que falar em sociedade. Quem movimenta, quem é o elemento vivo desse processo linguístico é a sociedade. Lembrem-se, o Enem é feito por gente e para a gente. Quem é essa pessoa? É o falante, sou eu, é você que está o tempo inteiro articulando essa linguagem, esse vai, esse vem, e sempre que possível se adequando ao contexto, vendo quem está ali do outro lado como receptor e a partir daí você tem essa necessidade. Essa necessidade já adequando a sua linguagem. Vou mostrar uma imagem aqui, uma ilustração que vai mostrar perfeitamente, olha aí, a linguagem e o tempo, né? Esse elemento fantástico que é a linguagem. Imagina, dá para imaginar uma sociedade sem articulação da linguagem? Não dá. Então, é necessário que a gente tenha sempre esse pensamento, né? O homem é pura linguagem, o homem interage a partir da linguagem, o homem interage, o homem se transforma a partir da linguagem. Tempo e linguagem caminhando sempre junto. Olhem só essa ilustração aí, ela é bem corriqueira no Enem, diga-se de passagem, né? Mas observa que a gente vem desde ali de trás, né? Desde o início de tudo da humanidade e é bom ressaltar que, neste momento, né? A espécie humana já buscava de alguma forma o processo de comunicação. Eu não posso dizer que não existia já um processo comunicativo. Existia dentro das necessidades daquele tempo, né? Os formatos eram daquele tempo. E aí nós vamos passando, né? Vamos evoluindo, o homem vai tomando um outro aspecto físico e observa aí o finalzinho, o último estágio do homem, né? Um homem mais contemporâneo, um homem mais conectado com esse mundo moderno, mas que até de chegar aí, ele passou por vários processos de evolução e assim é a linguagem, né? Eu não posso falar em linguagem sem um processo evolutivo. Eu, enquanto espécie humana, venho evoluindo e comigo vem o meu processo comunicativo. Então, sempre entendendo isso, né? Linguagem, falante, tempo. Aqui no meio nós temos uma linha de tempo. Nós, enquanto seres humanos, vamos, temos essa necessidade de comunicação e vamos adequando o nosso processo comunicativo a partir do quê? A partir do tempo em que nós estamos inseridos. Ora, vamos lá? Será que o teu pai fala, expressa suas mensagens da mesma forma que você? Pare e pense. Claro que não, né? Nós temos aí duas gerações diferentes. Se nós temos duas gerações diferentes, nós temos duas formas de comunicação. A língua é a mesma, a base da língua portuguesa, mas as formas que se articulam são diferentes. Vamos ver aqui uma outra ilustração que vai nos mostrar bem essa questão aí da linguagem no tempo, né? Olha aí. Vamos pegar aqui esse tipo de linguagem. Eu falo aqui da roupa, né? Da roupa do Homem-Aranha. Da esquerda para a direita, aí a gente percebe a evolução que se teve nesse processo. A roupa do Homem-Aranha é um processo comunicativo? Sim. Perceba que não cabe mais esse primeiro modelito aí do Homem-Aranha, né? Do lado esquerdo. Você percebe que não há uma tecnologia na época talvez fosse uma tecnologia, né? Mas faça um paralelo aí, analise a roupa do Homem-Aranha do início da história até o contemporâneo que é o lado direito aqui. Perceba a textura, perceba o formato que há uma preocupação tecnológica, né? Então, esse processo todo aí nós chamamos de adequação, né? Muda-se o tempo, muda-se as possibilidades e a linguagem vem no mesmo momento. Olhem só. Imaginem, né? Você numa festa ou você conversando com um brother seu aí do contemporâneo, né? E de repente você vira nossa, essa festa está maior barato. Nossa, maior barato. A necessidade de se adequar aí. E o Enem, ele traz essa questão da adequação da linguagem. Eu não posso perder esse time. Eu tenho que estar conectado com essa evolução, essa necessidade que nós temos de ser o indivíduo incluído em determinado contexto. mas, professor, e onde fica a língua padrão nisso tudo? Não estamos falando de língua padrão. A língua padrão vai bem, obrigado, continua lá. E temos que ser conhecedores. Nós estamos falando desse falante no seu dia a dia, se adequando a um processo comunicativo que se faz o quê? Se faz necessário. Se faz necessário. Olhem só aqui. Olha aí, um tempo, um outro tempo, acredito, ali pela década de 80, nós temos aí uma imagem que percorre até hoje o mundo, uma imagem famosa, o John Lennon e sua esposa, e a expressão falou e disse. Provavelmente, você não vai ver um jovem hoje, fazendo esse tipo de sinal e dizendo falou e disse. Não. Hoje nós temos um tipo de linguagem mais adequada do jovem, onde ele tenta articular essa linguagem para que ele faça parte de determinado grupo. Quer dizer então, professor Mauro, que tu está me dizendo que se eu não adequo a minha linguagem, se eu não acompanho essa evolução linguística, eu estou fora? Sim, provavelmente. É necessário que você tenha essa preocupação. Vamos ver aqui uma outra imagem. chegamos nos tempos modernos, olha aí a diversidade que nós temos de mecanismos de comunicação, YouTube, Facebook, Twitter, eu tenho que ser conhecedor? Sim, e o Enem vai te cobrar isso. É necessário que você perceba essa modernização da linguagem, é necessário que você tenha essa noção e conhecimento do que nós chamamos hoje de internetês. O internetês é a língua contemporânea, a linguagem contemporânea. Tem que conhecer? Sim, tem que conhecer. Caso contrário, eu não vou conseguir acompanhar esse time, né, do WhatsApp, do Facebook, né, aquela mensagem mais rápida, aquela mensagem instantânea que você postou o mundo inteiro, já está sabendo o que você pensa. Esse acompanhar sempre será, sempre faz parte desse processo evolutivo que é o falante. Vamos ver aqui, agora, mais uma forma de comunicação, né, é preciso, é preciso que você entenda que a linguagem da internet, ela não surgiu por acaso, ela acompanhou uma evolução do tempo, percebe? Ora, hoje nós vivemos numa velocidade muito grande, os acontecimentos eles são muito rápidos, né, é a sensação que se tem é que eu não posso parar para estar redigindo um texto gigantesco, então o que é que eu faço? Usa a linguagem da internet, provavelmente você já mandou alguma dessas carinhas expressando o seu sentimento, né, expressando naquele momento o que passa na sua cabeça, e esse processo ele é bem curioso, o falante o homem, o ser humano, ele tem esse poder de se transformar, de mudar e de se adequar, mas principalmente que adequação é mais importante? É esse processo comunicativo, o homem ele faz isso de uma forma muito prática, muito rápida, ele não perde tempo, ele sempre está tentando se conectar, é o timing, o que nós chamamos de timing, nessa habilidade o Enem, ele quer saber se você consegue perceber essa evolução da linguagem, esse processo todo de evolução, olha aí, temos aí mais uma imagem onde reflete a linguagem contemporânea da internet, o que alguns chamam de internetês. Leve em consideração o seguinte fator, tempo, transmissor, receptor e entre esses dois pontos existe o que? Uma mensagem, uma linguagem, transmissor, receptor, ambos possuem a necessidade de se fazer entender e de entender. A teoria da comunicação ela deixa bem claro, só existe, a teoria da comunicação só se torna eficiente com esses dois elementos básicos, transmissor e receptor e são feitos por gente que possui a necessidade de se fazer entender. Ora, se eu preciso me fazer entender, se eu preciso me comunicar, eu vou criar mecanismos onde eu consiga efetivar essa linguagem. E assim acontece também, olha aí, fique esperto, você que é do Enem, nós não podemos falar de Enem se nós não falarmos em quem? No coletivo. A linguagem, a análise não é mais uno, minha, ela é coletiva. Como é que eu posso falar de Enem se eu não pensar no próximo, se eu não pensar no coletivo? E este falante, este homem, ele veio nesse processo de evolução, capaz até de criar uma linguagem onde o toque é o seu melhor referente. Olha aí, nós estamos falando de quem? Do Braille, né? O Braille é uma língua, professor? Não, não é uma língua, é uma linguagem. Por que que é uma linguagem? Ora, o Braille, ele se adequa à língua portuguesa, o ponto de partida do Braille é a língua portuguesa, correto? A partir daí que se criou esse mecanismo. então é uma linguagem, você pode ver que nós temos o A, o B, o C, e qual é a arma que esse homem buscou para se fazer entender e para entender, já que ele não, ele é deficiente visual, né? Ele é um deficiente visual, ele foi atrás de outras habilidades. O Braille vem a partir do quê? Desta questão do toque, né? A letrinha está ali e ele consegue perceber. Que conclusão nós vamos ter? Ora, o homem como um elemento que evolui e com ele evolui quem? A linguagem. Eu não me comunico mais como se me comunicasse na época na década de 50, na década de 60. Eu vou me adaptando, eu vou me renovando devido o quê? A minha necessidade. E você que vai fazer o Enem, você tem que ter essa percepção, né? O Enem vai jogar textos com linguagens de época, de tempo, onde você tem que perceber que, apesar da mensagem ser a mesma, mas a linguagem mudou. Mudam os contextos, mudam os tempos, mudam o quê? A linguagem. Olha aí, mais um processo evolutivo aí de adaptação do homem. Estamos falando de quem? Olha isso, já foi questão de, o Enem já falou alguma coisa sobre a questão das libras. Nós estamos falando aqui do quê? da necessidade, né? Do coletivo, da humanização, a linguagem como elemento de comunicação e humanização. As libras, a libras já é um caso mais específico, mais particular. Libras é uma língua, uma vez que ela tem a sua independência sintática, morfológica, semântica, diferente do Braille, né? Agora, o que é interessante, você, aluno aí do ensino médio, você, aluno do Enem, perceber, é que essa constante evolução da humanidade, junto vem quem? A linguagem. Eu acredito até, acredito que uma sem a outra não faz sentido. Então, o que o Enem quer que você perceba? que a evolução existe, ela é necessária e ela tem um cunho salutar para o processo de evolução. Eu não posso achar que a linguagem contemporânea, articulada pelo jovem, articulada pelo rapaz que é skatista, articulada pelo blogueiro, seja um problema. Não é um problema. A língua padrão continua com o papel dela e nós temos aí uma evolução da linguagem que vem a partir do quê? Desse processo evolutivo do homem. É isso aí, galera. Nós estamos aqui. Voltaram os programas, o Propaz Enem está aí, mais uma vez, dando essas dicas preciosas para vocês. Valeu, galera? Estamos juntos e vamos firme fazer com que essa prova venha de uma forma bem tranquila para a gente. Valeu, galera? Eu vou tudo falar antes. Georgiano . Eu vou